Bom dia, bom dia! Como é que cê está? Sei bem que aí é boa noite, mas aqui é bem cedinho, agora são 8 horas da manhã Tô aqui me arrumando pra ir pro estúdio e trouxe um skincare atualizado com produtinhos da Avon Usando produtinhos novos que eu tô testando e vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha opinião sobre algum desses produtos Então deixa o like se você é uma Avonzeira por amor, sua Avonzeira por amor Se inscreve nesse canal, temos aqui playlist só com vídeos da Avon, de tudo que você possa imaginar, minha amiga, essa senhora tem de tudo aqui da senhora Avon Se inscreve, fica por aqui se você gosta, se você é uma Avonzeira e bora começar esse vídeo então Eu vou começar hoje usando a água micelar, que é essa daqui, micelar purificante, ó Que eu vi no catálogo esse mês, que é a última vez, né, que eles estão no catálogo Eu acho que vai sair de linha, gente, acho não, né? Se é a última vez, eles vão sair de linha realmente, eu gosto bastante dessa linha água micelar, olha só Vou usar ele pro topo do rosto, eu acabei de lavar o rosto Hoje eu lavei o rosto com aquele sabonete da Clear Skin Pra pele riosa, sabonete que eu tô usando no momento e amo, ó Então eu tô passando aqui a água micelar Só pra tirar qualquer residazinho de sujeirinha que tenha picado Ó, hoje tá bem sol aqui São Paulo, dia quente Fez um friozinho no meio da semana, mas já esquentou de novo Aí eu coloquei a cortina aqui hoje, que senão ia dar um clarão aqui na nossa cara, no nosso verde, não ia dar muito certo Ó, tá assinando a minha celular em todo o rosto e pescoço Ih, gente, tô testando aqui os cremes, o serum e o creme de vitamina C E eu queria falar um pouquinho sobre eles, tá? Principalmente sobre o serum Porque a vitamina C eu fiz resenha aqui no canal já, né? Tem vídeo resenha aqui no canal Mas o serum eu ainda não falei com vocês sobre ele Então vamos conversar hoje sobre esse serum maravilhoso Ó, vou abandone aqui pra dar uma secadinha Então, vou passar a luz Assim E logo após nós vamos para o nosso creme dos olhos, tá? Continuo usando esse Renew Clinical aqui, ó, que não acaba nunca Um deles tá acabando, mas o outro ainda não O da Pálpebra, que é esse clarinho aqui, ó, já tá acabando Mas o branquinho, gente, dura eternidade E eu vi que ele tá no catálogo, né? Eu vi que ele tá no catálogo, fiquei feliz Porque eu achava que tinha um tirado de linha Ou tirou, né, e voltou E é um creme muito bom Esse daqui, ó, ele vem dividido assim, ó Esse daqui é Pálpebra e esse daqui é aqui na região da olheira Eu gosto demais dele, gente Tem que ficar de olho na validade Ele ainda tá na validade, vai até o ano que vem Mas tem que ficar de olho, tá? Essas coisas de skincare Tem que ficar de olho na data de vencimento, tá bom? Ó, aí tem a parte branquinha Coloca aqui embaixo Ó, não precisa ser muito Por isso que rende Porque não precisa ser muito É só um pouquinho mesmo E vem aqui de dentro pra fora Puxa aqui no galinheiro Essa parte é a parte do galinheiro, né? Aí vem pra cá fazer uma massagenzinha Ó Também É um pouquinho só Elas são produtos que são um pouquinho mais caros? São, mas vocês veem Rende demais, né? Rende a eternidade Então vale a pena ter Ó Fiz isso Fiz umas batidinhas aqui também Eu amo esses produtos Amo de paixão Vejo o resultado com eles Porém Usando certinho Agora vamos para o serum finalmente Que é esse aqui que eu tô usando no momento Serum clareador em textura uniforme Com ácido salicílico Esse da embalagem Mara Olha que embalagem, gente É uma embalagem muito linda Ó Não é tão barato também Eu vou deixar no preço pra vocês aí embaixo Mas, gente Eu tô apaixonada nesse creme A textura dele é assim, ó Esse serum Tá vendo que ele é tipo um creminho E eu gosto muito de serums Com essa textura assim Meio de creme Parece aquele serum da Natura Lembra que eu tava usando? Super serum da Natura Que também tem essa textura Meio de creminho Não é transparente Tem uma textura de creminho Só que esse serum Eu acho que a textura ainda É melhor do que o da Natura Textura, tá? Ele deixa uma pele Tão gostosa, gente Tão aveludada Olha isso A pele fica muito aveludada E fica sequinha Não fica peguento A pele absorve muito rápido Olha só Já absorveu E fica sequinho, sabe? Ah, eu tô viciada nesse serum Sério Viciada Ó, já absorveu tudo Nesse serum da Avon E eu gosto porque ele tem ácido salicílico, né? Que é aí um ácido clareador Como eu tenho ainda essas manchinhas de acne, ó Porque minha pele era muito bagajada, né? Cês lembram? Acho que algumas de vocês lembram Que minha pele era toda pipocada aqui, ó Por conta do cisto no ovário E faz uns três anos que eu vim fazendo tratamento Skincare severo Eu já testei de tudo que vocês possam imaginar A questão de produto Eu já testei de tudo Só que ainda ficou, né? Umas manchinhas, ó Então os meus cremes tem que ser assim, né? De cremes clareadores Serum clareadores Então esse daqui da Renew, cara Que delícia Vocês precisam testar, gente E vocês viram o tantinho que eu coloquei? Eu coloquei um tantinho só Consegui espalhar por todo o rosto e pescoço Então também é um produto que rende bastante, né? Ó Já absorveu bem Tô esperando ele assentar um pouquinho mais Pra vir com o creme Que hoje o que a gente vai usar É esse da vitamina C Que eu tô usando a semana inteira Desde o lançamento Desde que eu ainda fiz a resenha aqui no canal Eu tô usando ele Tenho amado de paixão Principalmente por ele ter fator 50 Que já é uma mão na roda, né? Eu vi algumas meninas comentando Que no começo fica oleoso E depois ele dá uma secadinha E é verdade, tá, gente? Ele fica mesmo peguentinho Mas ainda assim Eu não indico pra que tenha uma pele Extremamente oleosa Tá? Extremamente É como eu falei no vídeo anterior No vídeo dele Aquelas peles Que sujam o travesseiro Igual a do meu esposo No meu esposo O travesseiro fica manchado De tanto óleo Que a pele dele solta Juro, gente Eu vou fazer uma foto Vou mostrar pra vocês Parece que é sujeira Toda semana Eu tenho que trocar a fronha Né? Bem dizer assim Tem vezes que eu troco de Três em três dias Porque fica preta Assim a fronha dele Porque ele tem uma pele Extremamente oleosa Então pra quem tem a pele Como a dele Eu não indico não Tô sendo sincera com vocês aqui Tá? Mas realmente Durante o dia Esse brilho aqui ó Ele vai melhorando Ele vai ficando mais sequinho De imediato Ele fica mais ó Mais brilhoso Você sente que tem produto Você sente até o protetor Desse creme Mas cara Ele é excelente Ele é excelente ó Não esfarela Não faz nada Hidrata bem Tem um cheiro delicioso Então é um creminho Que eu tô usando aí Desde quando eu resenhei Desde quando chegou E indico demais Pra vocês Então Hoje eu testei com vocês Esse daqui né Falando um pouquinho mais Sobre ele Vitamina C E testei esse serum Que eu tô apaixonada São dois produtos Que entrou pra minha Rotina facial Embora esse daqui Você pode usar Tanto de dia Quanto à noite Fala aqui ó Modo de uso Pela manhã e à noite Aplique sobre a pele Do rosto e pescoço Limpa e seca Massageando suavemente Com movimentos De dentro para fora E de baixo para cima Para melhores resultados Siga o ritual Completo Renew Que é o limpeza Esfoliação Enfim Aquela skincare né Esse daqui no rótulo Já fala assim ó Com a pele seca Pela manhã Evitando a área dos olhos Aguarde até total absorção Para aplicação de maquiagem Para obter melhores resultados O tratamento completo Da vitamina Vitamina C Renew Tá Então aqui não fala De usar à noite Fala pela manhã Com a pele limpa e seca Tá Mas esse daqui Pode usar à noite De dia e de noite Aliás Embora esse daqui Eu tô usando só de dia E o serum noite Ainda tô usando Aquele da Natura Aquele do vidrinho marrom Tá bom Então são dois seros O que eu queria falar Com vocês Em relação a valores Se vocês estão percebendo Que eu tô investindo Mais nos produtos Pro meu rosto Pra minha pele Se vocês perceberem De um tempo pra cá Eu tenho usado sim Produtos um pouquinho Mais caros Mas gente É investimento Porque daqui dois anos Eu já faço 40 anos Sim senhora Eu tenho 38 anos Então assim Óbvio Que a gente tem que Tá usando produtos Com ativos Assim Altos ativos Sabe Que tenha mais ativos E com ativos Com efeito mais rápido Por conta que a nossa pele Não é mais uma pele De 20 anos Né gente Óbvio que não Então assim A gente tem que estar Sempre investindo Sempre subindo Tá Tudo bem Se eu não tenho condições Eu tenho condições De comprar Aqueles seros da Max Love Vamos supor O pessoal da minha idade Tá Já tô falando Só posso comprar Aqueles seros da Max Love Gente Aqueles seros Eles têm ativos Eles têm realmente Ácido hialurônico Tem vitamina C Eles têm Só que é uma porcentagem Muito pequena É uma porcentagem assim Mínima Por isso que ele é bem baratinho Porque vem menos Ativos Obviamente Que um produto desse Entendeu A cortina voando Ó A cortina saiu do lugar dela Então gente Tudo é investimento Obviamente Que a gente vai tendo mais idade A nossa pele vai tendo assim Uma outra elasticidade Já não tem tanto colágeno Então a gente tem que Sempre estar investindo Por isso Que eu comprei também Esse serum aqui Da Renew Tá Que a linha que eu vou usar Daqui pra frente É mais Renew Porque é pra minha idade Né 35 mais Daqui a pouco eu tô no 40 mais Então assim Cada linha na sua idade Tá Mas tudo Eu não tenho condições De comprar um negócio desse Porque a gente compra Uma coisa mais barata Mas use certinho Tá bom Não que o serum da Max Love Não faz efeito Faz Mas aí você tem que usar Ele correto Todos os dias Certinho Vai ser um efeito mais lento Vai ser um efeito mais retardo Vai Do que esse daqui Esse daqui Óbvio que eles tem Uma porcentagem maior De ativos Né Mas usando Gente Tudo que a gente compra Usando certinho Dá certo Às vezes mais rápido Às vezes mais lento Mas dá certo Então vocês vão ver bastante Eu usando esses produtos Com ativos assim Mais alto Os produtos Pouquinho mais caro Que o normal Mas é por conta Da minha idade Realmente Da minha pele Que eu tô começando A ver real necessidade Tá Mas cada um entende Da sua pele Cada um sabe Como cuidar Eu já tô aqui Pra explicar pra vocês Que quanto mais Ver a gente vai ficar Na verdade é essa Quanto mais o galinheiro Vai aparecendo Os produtos Vão ficando mais caro Junto né É um investimento É um investimento Tudo é investimento Pra nossa saúde E pra saúde Da nossa pele Esse foi o vídeo De hoje Que eu espero Que vocês tenham gostado Uma rotina aí Atualizada Só com produtinhos Da Avon Eu acho que o único produto Que não é novidade Aqui Que eu uso sempre É esse daqui Ó Né Esse Agora no celular Eu vivo trocando Né Se não é esse Da Clear Skin Já ia esquecendo Do meu protetor labial Né Vou usar esse daqui Também De Amora Que eu sempre uso Nos Skin Care Da Vida Ó E tô pronta Tô pronta pra viver Vou passar uma Um corretipozinho Pra tirar um pouquinho A olheira E se embora trabalhar Deixa o like Se vocês gostaram Se inscreve nesse canal Tá bom minha vida Toda semana Tem vídeo com a senhora Vão aqui no canal Tô tentando postar Os vídeos na semana toda Às vezes fica difícil Fico um dia Sem postar Por conta do meu trabalho Que é bem puxado Eu sou sozinha No estúdio Então tem dia Que eu não consigo editar Às vezes o vídeo Tá aqui Tá pronto Mas editar Que é o que leva mais tempo Eu não tenho tempo Mas óbvio que eu me esforço Ao máximo pra estar aqui Então se inscreve Fica aqui nesse canal Cheiroso Tá bom minha vida Vai no meu Instagram Lá também tem bastante Vídeos com a senhora Vão Tem uns destaques Onde eu explico melhor Sobre os produtos Os produtos junto com vocês Então vão lá Dá uma passadinha lá Deixa um coraçãozinho Na última foto Gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui Tá bom minha amiga Beijão E até lá